Fala! Molecada de Youtube! Beleza? Pera aqui! Estou fazendo mais um vídeo para vocês. Bem galera, estou aqui com o meu primo. Oi! Então galera, a gente vai aqui na vizinha tomar um sorvetinho. Cachorro maldito! Olha! Olha o cachorro! Não aparece nada. Não aparece nada, tá? Então galerinha, a gente está aqui com a minha filha, com a minha filha, com a mãe do Guilherme. Fala aí! Oi! A gente vai ali, né? Como eu já disse um trilhão de vezes. Tem um sorvete. Tem um sorvete. É... Porra! Para! Daí a gente vai... É demente. É demente. Ah, daí... Talvez a gente não faça um vídeo de... de... de Gears of War ou de Minecraft porque eu estou aqui na casa do meu primo. Daí tem Gears of War e vários jogos. de Gears of War. A gente joga... de Gears of War. De Gears of War. Então, vamos lá. Fechar aqui. O canal. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é o caminho. O caminho? Eu estou abrindo o celular. Árvore. Tem que ter o celular. O celular é melhor. Acabou eu sei o de... Não, não. Tá na remercadinha. Ah, naquele? Uhum. Tá. Só pegar? Aqui ó. Câmera 2, câmera misto... Misto e câmera 1. Nossa. Eu quero... O que tem? Misturar. 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 Galera. Você sabe os outros nomes mistos? Yeah. Não? Tem nomes mistos? Eu sei. Não. 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 Eu vou aprender. O que é isso? Eu comecei a aprender... Ficolé? Não. Ficolé. Ficolé galera. Agora não é mais sorvete não. Vamos ver qual que eu quero. Não. Pode ser esse aqui Guilherme, esse aqui ó? Queres o quê? Eu não gosto disso. Não gosto? Eu gosto porque a coleta. A coelera é essa aqui. Vem. Eita. Deixou tudo de novo. é melhor, aqui, melhor, sabor morel galera, acho que vou ficar com o vídeo por aqui, acho que é 3 minutos, vamos ver galera, vai ter mais um vídeo que tá quente, esse vídeo foi pequeno esse vídeo foi mais pra falar que vai ter mais vídeos de jogos, tá? o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, favorito, se inscreva no meu canal se não for inscrito valeu, falou e fui! Fala tchau tchau tchau